Boa tarde a todos, permitam-me cumprimentar todos os alunos aqui presentes, encarregados de educação e para além de um cumprimento, fazer-vos um agradecimento. É uma enorme alegria, de facto, termos esta multidão aqui, quando a nossa expectativa era uma expectativa baixa face a uma nova temática e sobretudo a um certo sentimento que nós temos vindo a ter na última década quando investimos num parque tecnológico, investimos nos edifícios centrais do parque tecnológico em coisas que nem sempre elas são inteiramente compreendidas pela comunidade. Quero começar exatamente por esse agradecimento e também dizer-vos uma outra coisa, pelo acto de inteligência. Eu acho que a vossa vinda aqui representa para além de tudo um investimento que vocês estão a fazer nos vossos filhos e os alunos que estão a fazer em seu próprio benefício. Hoje a linguagem da programação, para quem quer ou quem pensa em fazer uma carreira na área da programação, mas também quem não queira fazer uma carreira na área da programação, está entre as três línguas mais importantes do mundo. Hoje, se pudermos, se tivermos que eleger as línguas mais importantes do mundo, nós temos o português, que não é óbvio, o inglês e a programação. Independentemente de trabalharem profissionalmente nessa linguagem de programação, daqui a alguns anos, vocês vão ter que trabalhar com ela, vão ter que contactar com ela. Os Estados Unidos, que teve sempre uma agenda, e com certeza muitos de nós ouvimos o Barack Obama, já há muitos anos atrás, chamaram a atenção para esta linguagem da programação, e tentou criar inputs dentro dos Estados Unidos para isso, neste momento, continuam a ter um déficit brutal de programadores. E portanto, também um outro mito, de que só é programador quem tem um curso superior, não é necessariamente assim. E nós temos provado, ao longo do tempo, que não é assim. Aliás, iniciou-se neste edifício um curso de três meses para pessoas ou que estavam desempregadas ou que não se sentiam realizadas na profissão que estavam a ter, e durante três meses tiveram essa formação, e foram treze pessoas. Treze pessoas que tiveram essa formação. Das treze pessoas, sabem quantas estão no desemprego? Uma. Sabem porquê? Não quer sair de bom barral. E portanto, nem todos tinham cursos superiores. E portanto, tinham queda para a programação. E alguns deles hoje, são gestores de equipas de programadores. Isto é um bom exemplo, de que aquilo que nós estamos a falar, não é uma coisa longínqua, distante de nós. É tão próxima que às vezes nós nem damos conta. E por essa razão, o investimento que vocês estão a fazer nos vossos filhos, mas que, também alguns que estão aqui, podem eventualmente pensar, pais, em fazer eventualmente um curso desta natureza, há sempre oportunidade para o fazer. Para se requalificar. Para mudar em vida. Porque, como o Miguel dizia, o déficit é tão grande, a procura é tão grande, face à oferta, que hoje é fácil, e eu creio que nos próximos anos será fácil. O Miguel foi, há dois anos, para o Brasil, captar empresas. E conseguiu. Qual é o drama? O drama é que quando as empresas chegam aqui, como aconteceu ainda há uns meses atrás, só uma empresa precisava de 100 programadores. Não existe, em qualquer parte do país, 100 programadores disponíveis para isso. E, portanto, nós percebemos, que tínhamos que fazer um investimento, em toda a língua. a começar pela educação, mas também numa outra dimensão, num público que pode ainda ter formação, que são os vossos pais, que também podem denunciar disso, e fazer também uma outra coisa, que era criar, ou que é criar, e que esperamos arrancar com isto em Março, chamar programadores de todo o mundo, para viverem três meses em óbito, a fazer programação, mas a fazer programação para a comunidade local. Ou seja, se isto tem uma empresa, tem um negócio, tem uma ideia, aquelas pessoas, vêm para cá, vêm meter o bicho, vêm comunicar também com os alunos, e por isso era fundamental investir na educação, porque estes miúdos, nascem, já quase a atender um telemóvel, quase a mexer no telemóvel, dão-nos lições, desde o ponto de vista, são altamente criativos, e a escola, tem que dar resposta, e tem que estimular, esse músculo que vocês têm, que é o mais importante, que é a vossa cabeça. E por isso, se montou o Decode Academy, com esforço, criámos, confesso-vos aqui, uma equipa, pensando que iríamos ter, 20 inscrições no máximo, e hoje temos, cerca de 120 inscrições. Todos, mas mesmo todos, têm que ser incluídos. E isto obrigou-nos, a uma reorganização, a estabelecer parceria, com o Instituto Politécnico de Leiria, para termos formadores, ao nível do Hugo, não é só ser programador, tem que saber estar com os vossos filhos, saber estar com vocês, e portanto, tivemos que nos reorganizar. esta reorganização, naturalmente, vai ter, aqui, digamos, dois tempos. Há um primeiro momento, em que arrancam já, e há um segundo momento, que é um intervalo de um mês, que tem que esperar, para os professores do IPL, se reorganizarem, virem dar aqui, a formação, para não excluir-me, rigorosamente, ninguém. eu acho que isto, de facto, é um luxo, quando falo com muitos autarcas, do país fora, que não têm a oferta gratuita, como vocês vão ter este ano, para poderem, ter, de facto, esta formação, poderem, brincar, com a programação, poderem, espero eu, produzir os vossos próprios jogos, a partir, daquilo, que vocês codificam, e poderem, desfrutar disso, perceber o que é, que está, por detrás, do jogo, o que é, que está, muitas vezes, por trás, de uma caixa, que faz funcionar, no computador, aquelas noções básicas, mas o mais importante, é saírem daqui, a produzir os vossos jogos, e, e a contaminarem, e a crescerem, efetivamente, nessa terceira língua, que é a programação.